Também posso realmente dizer que foi um extremo sucesso, tanto a Corrida do Batom, quanto esse evento dos Jogos Adaptados. Nesse eu não pude estar presente, mas eu vi depois as fotos, os vídeos, a gente viu realmente que houve uma conscientização, houve todo um trabalho muito sério por trás de todo esse projeto. E falando também da questão da educação, o vice-prefeito, doutor Zetune, eu tenho acompanhado também o projeto Escola 360. 360, que é muito importante. Estou acompanhando de perto mesmo, tenho visto como é um projeto importante, que está realmente ligado ao esporte também, porque eles estão tentando, aí já estão com as metas para estar melhorando os equipamentos públicos de educação e esporte. Com certeza. E até nos propusemos, através do CONSEG, também levarmos palestras também nas escolas, porque hoje a gente tem o projeto Escola Segura. E eu tenho acompanhado de perto mesmo, e tenho visto que está havendo mesmo essa integração muito grande mesmo da educação, que é o correto, né? Da educação com esporte, com lozeira, cultura, porque dali você pega o cidadão, você pega ali de jovem, né? E o jovem, ele está ali aberto realmente para receber a educação, para ter a possibilidade do esporte, para receber a cultura, para ter possibilidade de lazer, né? Então é um trabalho mesmo muito conjunto, né? Então eu só tenho também a parabenizar e também o vice-prefeito, estou acompanhando também vocês lá na Secretaria do Esporte, o Tom também. A gente tem sentido essa preocupação e nada mais do que fazendo também o dever da Prefeitura com relação ao esporte, né? E gostaria até de perguntar para você que agora no início do ano, eu sei que você esteve no Rio de Janeiro, naquela conferência toda voltada justamente para o esporte, para trazer novidades aqui para a nossa cidade, convênios, né? Dan, você podia falar um pouquinho para a gente? Na realidade é assim, desde o início desse ano, nós estamos correndo atrás de alguns apoios, nós somos o Comitê Olímpico Brasileiro, nos informar sobre alguns projetos, algumas possibilidades, até de aquisição de alguns equipamentos da própria Olimpíada que ocorreram, né? As coisas não são tão fáceis como às vezes parecem, mas a nossa obrigação é buscar o melhor. Nós fomos até a Confederação Brasileira de Futebol, então nós tivemos alguns contatos visando trazer alguns cursos, trabalho de formação para profissionais. Então são coisas que são determinadas a partir de, um exemplo, demoram um determinado tempo você realmente ter algum retorno e marcar alguma coisa na cidade também. Fora isso, uma coisa que é interessante comentar, a nossa volta para os Jogos Regionais e Jogos Abertos no interior. O Valores ficou durante quatro anos afastado dos Jogos Regionais e Abertos. Esse ano, nós estamos marcando a nossa volta. Os Jogos Regionais vão acontecer em Caraguai, nós não vamos com todas as modalidades, nós não vamos com a força total, porque é justamente aquilo que nós falamos. Existe uma crise, existe uma situação financeira, onde hoje ainda não é possível, embora estejamos trabalhando com todas as modalidades esportivas. Aumentamos o número de categorias esse ano, que estão participando nas competições, mas a nossa participação em Jogos ainda vai ser um pouco limitada. Nós estamos marcando a volta. Vamos com algumas categorias, algumas modalidades que estamos definindo. Nós temos apoio, inclusive, de alguns sindicatos, que estão proporcionando, através de suas colônias de férias, a nossa participação gratuitamente. Estamos, vamos, estar, assim, onerando, em termos de custos, somente a questão da alimentação, a questão do transporte. Mesmo assim, estamos acertando algumas coisas com algumas viaturas. Estamos sabendo todas as possibilidades, alguns patrocínios. E vamos ter um custo muito pequeno nessa participação, mas significativo. Com certeza, voltaremos com várias medalhas, com alguns títulos. Você entendeu? Mas não estamos indo para buscar um título por equipe, título geral. Estamos indo com algumas modalidades, marcar, mostrar o potencial de Guarulhos, para marcar lá, ó, estamos voltando e voltando bem. Nos aguardem. Com certeza, estaremos também participando dos Jogos Abertos do Interior, depois com as equipes que vão se classificar, com os atletas que vão, que obtêm índice, nas modalidades individuais, com algumas outras modalidades, vamos estar participando. Para o ano que vem, nós estamos participando com o maior número possível de equipes. Aí vai diferente. Nós vamos para, não digo para disputar o título geral, mas vamos para marcar presença em todas as modalidades, em todas as modalidades esportivas, onde a gente pode ter certeza que Guarulhos vai ser muito bem representado. Não estamos cobrando, mesmo dessas equipes que estão indo hoje, a obrigatoriedade de ganhar um título, mas de mostrar com muita honradez o nome de Guarulhos, seja em quadras, seja nas pistas, seja no tatame, seja onde for. Nós vamos estar muito bem representados, e com um grupo pequeno, mas significativo. Já é um recomeço, né? E aproveitando, falando de jogos, Sobemos aí da novidade do time de vôlei de Guarulhos, né? É uma parceria que está tendo com o Corinthians, e tudo aí, com certeza, nos próximos dias ainda, não tem outras novidades, né? Está sendo lançado. Mas independente, mas eu vou falar para você, Priscila. Eu falei de jogos regionais e abertos, eu me sinto na obrigação de falar também da nossa terceira idade, que é muito importante para a gente. Esse ano, pela primeira vez, nós temos toda a nossa equipe que vai participar de jogos regionais do idoso, que vai ser em São Sebastião, depois vai ter os jogos abertos do interior do idoso, que vai ser em Sertãozinho. Nós estamos prestigiando esse grupo maravilhoso, excepcional. Pela primeira vez, eles vão competir em Guarulhos com os agasalhos, com o nome da cidade. Agasalho completo, não é só um blusão, não. É o agasalho completo, inclusive com short, com camiseta, vão estar representando Guarulhos. Todos uniformizados. Todos eles vão receber uma atenção muito especial, um carinho muito grande. E eu faço questão de falar sobre essas pessoas, por quê? Porque nós começaremos agora, sábado é a abertura da Olimpíada da Melhor Idade, então, MIG. Então, estão convidados, vai ser no sábado agora, de manhã, no Estádio da Ponte Grande. Vai ter a abertura e já as competições de atletismo na pista. Nossa, que... São competições que envolvem somente esse público da melhor idade, né? E que merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, nossa atenção e todo o nosso amor. Então, não adianta a gente só falar e não demonstrar o que a gente sente. Então, já... No lançamento que teve da Damastor, dos grandes eventos da Prefeitura, no caso da CECEL, junto ao esporte, nós fizemos questão, eles já se sentiram orgulhosos que eles foram uniformizados, já desfilaram, fizemos a apresentação dos modelitos, as modelos, os modelos, né? Os atletas. E eles se sentiram muito satisfeitos, muito honrados. E agora, esse final de semana, a partir de sábado, começa o MIG, nós vamos estar aí com a Olimpíada, com a abertura e vai ser um sucesso, você pode ter certeza. Nós vamos estar acompanhando de perto essas competições, então estamos valorizando, porque poderia ser meu pai, minha mãe, meu avôzinho e tem que ter muito amor, muito carinho, você entendeu? Com essas pessoas que são nossos representantes da melhor idade aqui na cidade, que vão para fora, vão lá para São Sebastião, vão também depois para Sertãozinho, representar tão bem a nossa cidade, tão, sabe, trazer suas medalhas, mas principalmente levar toda essa educação, esse carinho que eles têm, mostrando que, sabe, a força, o valor que tem o Guarulhense. Com certeza. Estaremos acompanhando também esse evento nobre também. E agora aproveitando aqui o Wilson, antes da gente encerrar, nós temos a pergunta aí dos internautas via Facebook, estão perguntando muito com relação ao futebol, o Adriano, o Rafael, até mandando beijo aí para vocês. Um abraço. E querem saber, assim, quais os investimentos, né, que serão feitos aí para o futebol da nossa cidade, né, como um todo, né, tanto o pessoal do AD Guarulhos, quanto o pessoal aí do Flamengo de Guarulhos. Eu vou explicar uma coisa para você. Infelizmente, a prefeitura não pode fazer grandes investimentos. Ela nunca fez grandes investimentos no futebol. Ela pode fazer grandes investimentos em infraestrutura. Ela pode ter escolinhas de futebol, mas jamais ela pode investir um centavo em futebol profissional. Isso daí é uma obrigação que existe dos clubes e o poder público pode, sim, ajudar de uma maneira diferente, como foi feito e está sendo feito tanto com o AD Guarulhos como o Flamengo, que é, muitas vezes, o prefeito participar junto, uma conversa junto aos empresários, solicitando, pedindo para que eles apoiem o esporte profissional da cidade. Com certeza, o futebol, tanto o AD Guarulhos como o Flamengo, merecem todo o respeito e todo o respaldo, mas tudo dentro da forma da lei. Então, as pessoas têm que deixar ser bem claro isso. Pô, mas a prefeitura não ajuda. Olha, entra primeiro uma questão de competência do clube. Eu não estou sendo duro, estou sendo justo, estou sendo profissional. Tem que ser competência do clube. Agora, o clube, ele precisa do apoio do poder público. Para que o poder público, através do prefeito, através do secretário, que eles peçam esse apoio. Você entendeu? Agora, eu tenho que ser bem sincero. Quando você fala de futebol, quando você fala do profissionalismo, eu coloco na mesma situação que o esporte amador. Nós temos que ter mais peneiras, mais representantes de atletas guarulhenses, tanto no AD Guarulhos como no Flamengo. Se nós temos hoje alguns talentos que estão indo embora para o Internacional de Porto Alegre, que estão indo embora para outros clubes significativos, por que os nossos times profissionais da cidade não tiveram esse mesmo olhar que outros times de fora? Então, da mesma maneira que nós formamos as nossas equipes amadoras, nós batemos na tecla que em uma cidade que tem quase um milhão e meio de milhão e quatrocentos de mil habitantes, é impossível que não tenham valores que sejam despertados aqui que possam representar a nossa cidade em todas as modalidades, inclusive o futebol profissional. Você tem aqui ligas, você tem aqui vários eventos e percorrendo os campos nós observamos muitos valores. Dificilmente você verifica a participação dos clubes profissionais indo assistir esses jogos para poder, através de olheiros, ou mandar alguns olheiros para poder verificar. Então, isso é a minha opinião como coordenador do esporte, como diretor do esporte amador do departamento de esportes da cidade, eu tenho este lugar. Da mesma maneira que acontece no esporte amador, tem que acontecer no profissional. E uma das melhores maneiras de eu conseguir adquirir, receber mais recursos, receber mais recursos,